Pessoal, o tempo que hoje está frio, o climazinho vai ficar em casa dormindo, mas nós vamos ali dar uma voltinha com a pedra, ficar uns 2, 3 quilômetros da cidade, vamos ver como está o clima de lá. A gente vai chegar a ventura, vai ficar a ventura disso aqui. Ae pessoal que está bonito, legal é atravesse aqui no rio. É enchente, é da chuva. A gente não tem então fundo. Tá fundo, diabo. Tá fundo. Olha isso. Deu aquela diferença de manhã. É isso aí, pessoal. Basta essa brincadeirinha, assim. Ó, pior, melhor. Tá com o foco indo ali, hein? Olha aí, ó. Olha o pequeno ali, ela... A leite ali, onde está calmo. E ela encarrou no fundo. A gente teve que passar algumas encas ali, tive que ficar moto lá atrás. E se der para um teste mesmo, para terminar as imagens, lá para esse agora se abre. Falta o meu lado, falta o reino lugar da cidade, falta o reino um pouquinho agora. E vai, 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 vai. E vai, vai, vai. E 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 vai, vai, vai. E 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 vai, vai. Música Bem pessoal, estamos indo aqui no sentido da pedra, já estamos chegando, já estamos chegando ao nosso destino, aqui é conhecido como pedra grande, mas são várias pedras, umas pequenas, umas grandes, aqui fica pertinho da cidade, a gente vinha mais cedo, só que começou a chover, a gente nem vinha mais, acabamos decidindo de vir, levamos um pouco de chuva, mas tá beleza, aqui é uma das pedras, aqui tem as outras, tem a pedra do canelo, que é conhecida desse jeito, porque ela tem um formato parecido com o camelo, dependendo do ângulo que a gente vê, nesse ângulo aqui eu acho parecido com o camelo, não sei se vocês vão ter a percepção que eu estou tendo, né, e essa trilha aqui é onde nos leva uma pedra, vou filmar aqui ela de lado, mata bem grande, fechando, essa pedra grande aqui não, não sei toca ou não, daqui é uma pedra de gente, não sei Música Vem aqui meu ajudante, meu irmão Jackson Que hoje é o cinegrafista aqui Que está fazendo aqui algumas imagens minhas E agora vamos filmar ele aqui subindo a pedra Música 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 Esse aí já chegou ao topo Esse aí pessoal, está ali a outra pedra Que a gente chama pedra do camelo Ela tem um, de longe parece um camelo Tem essa outra aqui Tem algumas formações rochosas aqui nessa região Umas maiores, umas menores E lá atrás Eu estou vendo um pouquinho, não sei se vocês vão conseguir ver Lá atrás Perto daquelas palmeiras lá Um pouquinho da cidade Cerca de 2 a 3 quilômetros daqui desse local Música Aí Vou dar aqui um giro para vocês verem Ali tem uma mata Esse terreno aqui era um pouco mais aberto Mas agora está criando mata também Ali tem outra mata fechada E é isso aí pessoal Estamos aqui hoje A gente vinha mais cedo Aí começou a chover A gente não vinha mais Mas aí a gente já tinha combinado Decidimos vir mesmo Música 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 Pessoal é isso aí A gente está aqui na pedra grande Como eu falei Aqui é a pedra do camelo Essa aqui atrás A gente está aqui em cima de outra pedra Não tão alto Mas está bem com 5 metros de altura talvez Lá atrás lá está o Jackson Meu irmão Sentado em outra pedra Fazendo aqui um vídeo Desenvolvendo aqui para a gente É isso aí pessoal Olha só como é que está o clima Clima bem frio Estou até molhado Pegou um pouquinho de chuva Vindo para cá Carvessemos um rio Carvessemos um rio Mas foi show de bola Gosto um pouquinho dessas coisas assim Essas aventuras É isso aí pessoal Só mais para vocês conhecerem um pouquinho E verem como está aqui nossa serrinha hoje Vimos em bastante frio Agora quem vai descer é o Jackson Está aqui em cima da pedra E vou registrar aqui Esse momento aqui Como vocês podem ver A gente já está aqui na bota A gente está voltando A gente está tornando aqui as pedras Desenvolvendo aí A encerração bem pesada A visão da gente não passa longe Logo lá frente ali tem um rio de novo Vou atravessar aqui o rio E eles vão ficar mais demais ainda Começando aqui E isso está na bota Ixi Deu ruim É pessoal Deu ruim Vou atravessar o rio ali Entrou água na vela Eu fui de boa Atravessei de boa Só que quando a gente voltou agora O fogo de água está mais forte Choveu lá para cima Fui atravessar aqui a bicha Charcou de água na vela Estou tentando só para ver Se consigo fazer ela pegar Fui no piloto da gata Dojecha Tinha ali Fui que eu não sei no dia E aí Tassei Vamos lá. Vamos ver se mantém, né pessoal, seguro, mas já deu certo, molhou um pouquinho aqui, foi em pouco, eu tirei a moto rápido, deu para enjeitar de boa. Até a estrada virou horrível pessoal, hoje aí, chuvinho foi forte, já acabou a rua, tem chuvinho bastante aqui nos últimos três dias, choveu bastante na nossa cidade, o fogo muito já aumentou bastante, eu passei e já tinha muita água, agora aumentou bastante. Mas, estamos aqui, já passamos, já esquentou, vamos continuar, vamos para casa.